Eu já estou aqui no cinema do PKXD porque hoje nós vamos assistir um filme muito legal, é o incrível Circo Digital galera, será que ele é muito incrível mesmo? Um monte de gente está comentando sobre esse filme, esse vídeo né, e eu quero assistir ele todinho aqui no cinema galera, isso mesmo! Mas não antes de você deixar aquele famoso like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e bora assistir isso daí galera, porque eu estou muito curioso para ver como que é isso daí, vamos lá! Já está começando aqui, olha só, Glitch Productions, Glitch Productions, The Amazing Digital Circles né, que é o incrível Circo Digital galera, vamos ver um pouquinho melhor o que que é isso daqui. Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital, sejam muito bem-vindos, mestre de vista galera, mais incríveis e surpreendentes, isso eu quero ver. Caraca pessoal, ele é uma boca que tem olhos dentro, Double Queen, Jax, nossa tem um monte. Pós dias, pós dias, pós dias, pós dias. Uau galera, tem uma musiquinha muito legal! E o negócio que é esse daí galera? Ah, essa daí acho que é a Pony né? Derrubou todo mundo, acho que ela está um pouco assustada. Olha isso! Caraca, vai ter que colocar um novo nome É um jogo que você entra pra dentro do negócio Nossa, ela tirou o olho Que doideira, é um humano que entrou dentro de um jogo É um jogo que entrou dentro de um circo Caraca É bom mesmo, é bom que não é permitido, né galera Ainda bem que não é permitido Esse mundo é engraçado, não pode falar palavrão Proibido falar palavrão, ainda bem É, proibido falar palavrão, ainda bem Não dá pra ir embora, ficou preso pra sempre no jogo Caraca Meu Deus galera, se você entrar nesse jogo, você não consegue sair mais Eita galera, não tem como mesmo você fazer outra coisa Você tem que ficar pra sempre Ah, tá bem, agora eu entendi Isso aqui é só um sonho E eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? É, acho que não, né galera Uau, eles andam muito rápido, vocês viram isso Aqui é onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade E algumas delas são... Ih, deu erro Deu erro lá nos olhos Olha isso como ele anda voa muito rápido Caraca Ô louco galera, tem um monte de coisa Eu gostei desse circo O Void galera Caraca, agora me deu medo, olha esse olho aí, que doideira Ô louco, ele é assustador Esse cara, ele tem um monte de olho, não é só o olho nem da boca não Nossa, vomitou tudo galera, meu Deus do céu Uma bolha com a língua galera, parece o Pac-Man Lido Uma saída de emergência? Nossa, eu acho que o cara vai ficar muito bravo Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência Você deve estar tendo algumas alucinações digitais Por causa da transição da sua mente Certeza que esse cara com os olhos na boca aí, ele é um vilão, viu? E ele não quer que ninguém saia daí galera, certeza Qual o seu nome, menina? Meu nome? Meu nome é... Caramba Esqueceu o nome? Eu tô lembrando do meu nome Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente Então eu só posso te ajudar com um nome novo Vai criar um nome, vai ser bole, né? Meu nome é o meu nome Não se preocupe, sua cabecinha oca Seu novo nome pode ser qualquer coisa Pode ver esse equipe registrado e reconhecido por todas as partes Que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual Observe para maiores informações, verifique o manual de instruções Tá pensando em algum? Ah, tanto faz, escolhe qualquer um Lovosferas Vai escolher assim, aleatório galera, olha isso Pony Pony, galera, eu falo pony, é pomny Pony A Bumble já foi e comeu a bolha Estourou a bolha, e agora? Galera, esse negócio é muito doido, né? Eu gostei desse desenho Agora eu tô muito curioso se esse cara tá travando todo mundo lá dentro Pra ninguém sair daí, viu? Ele com certeza é doidinho Ah, a bolha não foi estourada não Olha lá, voltou Glossmas E vocês tem que pegar todos Mas o que que eles são? Que bom que perguntou a bolha São pequenos E o que eles fazem? Vixe, galera, agora tem que tentar fazer alguma coisa pra impedir essas bolinhas doidas Ela não tá gostando nadinha, olha isso Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim Elas são sempre divertidas pra, você sabe, impedir que a gente enlouqueça Ah, ele faz umas brincadeirinhas pra impedir o pessoal Mas não parece ser uma brincadeirinha muito boa, não Eita, olha, desmontou tudinho as gosmos Ah, pera, vamos ver como é que tá o Kaufman Eu sei que ele adoraria conhecer a Pomme Olha isso, as bolinhas fazem uma bagunça doida Nossa, que saída, olha lá, ó Se vê alguma saída, pode ficar biruta Eita Galera, eu acho que isso daí vai dar ruim, hein, se ela tentar sair Olha, ele gosta de ver a maldade dos outros, galera, olha isso Ele não é um gato coelhinho muito bom, não Olha isso, galera, eles toparam, eles toparam pra ver a saída Nossa, que que será que eles vão aprontar, hein Nossa, é muito engraçado, é legal, gostei muito desse desenho, galera Olha, já fizeram um quarto pra ela, já Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, não, até tentamos Eles tentaram já, ó, quando chegou Depois de um tempo você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo E ficar tentando alcançar o objetivo inalcançável Começa a fazer você perder a cabeça E cedo ou tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo E começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo E quando você chega no seu limite pode acontecer uma coisa muito horrível Que assustador e tudo isso, galera Meu Deus, então eles meio que desistem de fugir depois de um tempo Olha só, pirou a cabeça de vez, galera Pirou a cabeça de vez Pirou a cabeça de vez, galera Qual será que é o amigo que eles vão chamar? Como é que ele tem a chave no quarto? Nossa Meu Deus O palhaço ficou doido de vez Procurando saída Caraca, bicho Ele pirou de vez, galera Ele tentou procurar tanta saída Tanta saída que ficou louco de vez Olha isso Que doideira, galera Escuta Eu sei que a gente nem sempre se deu bem Tipo, quando você me pediu pra ficar rindo das suas piadas sem graça Mas eu até achava engraçadas Eu só tava dentro de arrui, eu juro Pegou Nossa, que é isso? Meu Deus do céu, galera Fez a boneca que nem uma bolinha Meu Deus do céu Eita Deu bug Encostou e deu bug, galera Me desculpa Ih, a Pómini teve que sair, galera E o bicho vai correndo atrás dela E agora ela tem que fugir de vez O bicho que ficou louco Atrás de uma saída Vê se pode isso Nossa Caraca, galera Então você procurar a saída Pode acontecer coisas muito doidas com você E eles fazem isso de propósito Olha que doideira Agora a mão dela ficou bugada Olha lá Com glitz Como é que ela vai querer procurar uma saída Sendo que um palhaço doido que queria sair Virou um monstro E por que eu tô olhando Nós vimos um Glossman levar uma das partes de Zubon por aqui Se lembra? Nossa Tá pedindo ajuda lá embaixo do buraco Meu Deus do céu E aí? De boa? Jax! Zubon tá nesse buraco Legal Como é que tá o cálculo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo Por nome das piadas Ele tá muito, muito doido na verdade, né? Na real Eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora Esse coelhinho é mentiroso, hein, galera? Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você Nossa, derrubou no buraco Uxi Ele se jogou também no buraco Que doideira é essa, pessoal? Olha as bolinhas aí, maluca Que eles estavam procurando Que teria que devolver, né? Tem que pegar essas bolinhas E devolver Eita Esse coelhinho aí é muito doido, galera Nossa, olha o monstro Caraca É um ninho de monstro? Será, galera? Eita O bicho destruiu tudo Eita Olha como ela ficou Ela ficou com muitos glitches Não queria ter te deixado pra trás daquele jeito Eu só Olha a minha mão Eu Eu não sabia o que fazer A mão ficou com muito glitches O que você tem que fazer agora É achar o Caim Ele vai ser capaz De cuidar da situação do caos Eu acho que tem que achar o Caim Que é aquele cara Dua boca de olhos Meu Deus do céu Ela ficou muito bugada, galera Muito bugada Nossa, logo no primeiro dia A pessoa já fica assim Desse jeito Deve ser horrível, né, pessoal? Caim, galera Eu acho que é aquela boca com olhos, né? Será que ele vai aparecer? E o que é aquilo ali correndo, galera? Tem tipo um bicho correndo ali Nossa, tomou um soco Uma porta que dá no fundo do mar E outra porta que é um buraco gigante com... Nossa Que doideira Que isso? Meu Deus do céu, galera Que negócio mais maluco Caraca O monstro O monstro E encontrou Agora deu ruim, galera Agora deu ruim Quem encontrou Agora vai correr atrás Tem que fugir muito Nossa, é a rainha gosma, galera Olha isso que você é Sabe que podia ter pedido Meu consentimento Antes de me fazer Duro Se daí são as gosma E essa daí é a rainha gosma Olha isso O tamanho do bicho Nossa Eu também sou da realeza Eu gentilmente gostaria de perguntar Se... Olha, o Zubo está ali Qual é o Zubo? O Zubo está lá Foi pego, né? Desmontou todinho Com certeza vai perder, né? Porque papel Só consegue fazer papel Eita Os monstros foram embora também Juntos Comeu Comeu, galera Comeu, Zubo Eita Deu glitch Comeu Caraca, galera E agora? Tem um quadro Ela está se olhando Para ver Ah É porque ela não sabia Como estava Verdade Não sabia como estava Agora ela sabe Ela não tinha se Não tinha se olhado No espelho ainda, né? Porque ela era um humano Eita Os macaquinhos saíram Será que o monstro Vai pegar? Foi atrás dos macaquinhos Eita Não conseguiu pegar, não Eita Pegou Caraca Transformou o macaquinho Em pó, galera Meu Deus do céu Isso daí é perigoso demais Cadê o Caim? Cadê o Caim? Ó Precisa achar o Caim Saída Ela achou outra porta De saída, galera Não é possível Agora nesse momento Ela está se achando Que está doida Uma porta de saída Assim, tão fácil Aparecer bem na frente Não é possível Outra porta de saída Galera Olha lá Outra porta de saída Com certeza Ela não vai Voltou para o mesmo lugar Olha isso, galera Outra porta de saída Que vai para outro lugar E nunca sai Olha isso, galera Por isso que fica doido É um monte de portas de saída Que sumiu A porta da saída Nossa E o moço está destruindo tudo Galera Transformando tudo em glitch Olha Nossa Tudo vai virar gosma Será que tudo que eles comerem Tudo que essa monstra aí Vira comer Vira gosma É Mas Vocês ainda Vocês ainda estão me assistindo Eu não estou aqui pela aventura Eu só estou aqui para me esconder Nossa O monstro caiu em cima Da rainha gosma Galera Meu Deus Do que é que você está falando Nossa Olha isso Deu uma surra Na rainha gosma Olha o que o cálfumo Olha aí Não, imagina Está super legal, né, galera Tem uma escada rolante, galera Uma escada rolante Tem uma escada rolante Bem do lado E eles não tinham visto Espera A pome nem está aqui Tudo isso não foi por causa dela Silêncio Eita, nós A pome ainda está tentando sair De várias portas Olha isso, galera Por isso que a pessoa enlouquece Porque fica saindo, saindo, saindo E não sai para lugar nenhum Olha lá Saída, saída, saída E nunca tem uma saída de verdade Olha isso Que doideira Olha lá E fica voltando sempre Para o mesmo lugar Olha as portas Atrás de portas Atrás de portas É para deixar a pessoa Louca de vez, galera E é tipo Sempre dentro de um escritório Olha lá Achei um computador Será que se ela tentar ligar Esse computador Ixi, está enlouquecendo também Ih, a pome está enlouquecendo também, galera Seiá Ela está enlouquecendo também, galera São tantas portas Tantas saídas E ela também vai acabar enlouquecendo Olha lá Vai abrir mais uma porta de saída Foi para o Void Ela foi parar no Void, galera O que será que vai acontecer agora? Caraca Isso aqui é muito legal Eu gostei demais Isso daí Se você não deixou o seu like Vai deixando o like aí Já no vídeo, galera Deixa muito like Isso daqui está incrível Olha, ela viu o Void Será que ela vai ficar louca Se ela viu o Void? E olha lá Onde está o Caim Tomando um cafezinho Eita Foi detectado Olha lá Detectou a gente no Void Olha lá Ih, ele não deixa Ele não quer deixar ninguém Lá no Vácuo Olha lá Meu Deus do céu Será que a pome Ele ficou doida de vez Eita, nós Por que será? Porque eu não achava ele De jeito nenhum, né? Nossa, olha o tanto Que já tem lá embaixo Galera que enlouqueceu de vez Caraca, galera Olha lá A outra Toda bugada De glitch Nossa Com o estalar de dedo Ficou normal Tudo normal Esse cara Com certeza É o vilão Galera Esse cara Da boca Com vários olhos Certeza Que ele é vilão Nossa Viu Olha isso Galera Ele não gosta Que ele vá Até o Vácuo De jeito nenhum Será que tem algum gosto Esse negócio Essa comida aí É Já que eles são digitais Não precisa comer Nem dormir Nem beber Eita Eu acho que a pome Ele ficou doida de vez Galera Olha isso Ficou doida de vez Olha lá Ela vai comer Só que a comida é digital Não vai ter gosto nenhum Certeza Galera Que não vai ter gosto Nenhum De nada Enlouqueceu Galera Com certeza Enlouqueceu Olha o olho Como é que tá Enlouqueceu De vez Pessoal Galera Do céu Olha lá A tenda Aí aqui A terra E do nada Tem o Void Que é infinito Né Ah Galera Tudo naquele computador Tudo está naquele computador Minha nossa senhora Galera Tava tudo naquele computador Por isso que ela enlouqueceu Porque ela achou um computador Que tinha feito a programação Daquele universo digital Que doideira Será que vai ter uma parte 2 galera Eu espero que sim E se vocês gostaram bastante Desse vídeo Não se esqueçam de deixar bastante like E se inscrever no canal Tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau